A mulher não é um objeto sexual. A prostituição e o adultério estão estritamente proibidos no islamita Muhammad disse, quando uma pessoa comete adultério ou fornicação, ele, ela deixa o estado de crença a fé não permanece firme em seu coração, assim então, a pessoa não se sente culpada ou não teme a Deus pelo pecado que cometeu. Evitai a fornicação, porque é uma obscenidade e um péssimo exemplo. Alcorão Sagrado, 17 e 32. No islão, cobrir-se e vestir-se modestamente é uma obrigação da mulher adulta. Ademais, os ensinamentos islâmicos proíbem a mulher de fazer uso indevido de sua feminilidade e de seu corpo para a diversão de um público ou para atentá-lo. Os negócios, os comércios, os anúncios no qual o corpo da mulher fica exposto com a finalidade de atentar e atrair sexualmente não estão permitidos no islamita. Os ensinamentos islâmicos evitam qualquer meio que possa levar ao assédio sexual, agressão sexual, delitos de violação, enfermidades venéreas e outros atos infames como a nudez e a pornografia. E aí